Amanheceu Este mundo vale pra que eu cante e possa praticar A minha arte, sapatei as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso, do Sul ou do Norte, não sei explicar Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém do Pará Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Em Porto Alegre um tal de coronel pediu que eu musicasse uns versos que ele fez Para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará E no caminho fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Chegou a noite, me pegou cantando num bailão lá no norte do Paraná Daí pra frente, ninguém mais se espante, o resto da jornada eu não posso contar Anoiteceu, eu voltei pra casa, que o dia foi longo e o sol quer descansar Anoiteceu, eu voltei pra casa, que o dia foi longo e o sol quer descansar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Hoje eu sigo o meu destino Tenho as rédeas em minhas mãos A estrada é nossa morada E as estrelas mostram a direção Essa é minha história e ser boiadeiro é minha paixão Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Todo dia eu sigo cantando E assim afasto a solidão A lembrança que eu trago comigo é a semente dessa canção Essa é minha história e ser boiadeiro é minha paixão Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Boiadeiro não tem descanso Boiadeiro não tem descanso Só para quando é dia santo Para pedir a nossa senhora Para pedir a nossa senhora E ilumine essa nação Essa é minha história e ser boiadeiro é minha paixão Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não Oi, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do verbo eon Oi, já é vem Tomegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu O céu que você conheceu não é mais Vê, olha o céu É um céu carregado e rajado Suspenso a Vê, é o sinal É o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas e mil negatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços Com bem o romance astral Com bem o romance astral Corre o boato aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro são uma ponteada Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho A razão da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida marvada É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa numa visitinha Que no verso, no reverso da vida inteirinha Há de encontrar-me no carteirete Há de encontrar-me no carteirete Há de encontrar-me no carteirete Tem um ditado dito como certo Que cavalo esperto nos conta a boiada E quem refugua o mundo resgungando Passará berrando essa vida marvada Compadre meu que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu vaguei o ponteando E assim procurando a minha flor de lis É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso, no reverso da vida inteirinha Há de encontrar-me no carteirete 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 É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso, no reverso da vida inteirinha Há de encontrar-me no carteirete 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 Toda a minha vida Esperei você Inventando histórias Sempre imaginei Quanto tempo na memória Eu te desenhei Te amo em sonhos E é como um lindo amanhecer Te amo em sonhos E é como um lindo amanhecer Toda a minha vida Pude perceber Que a verdade insiste Em aparecer Se as palavras forem ditas E se a gente crer Te amo em sonhos E é como um livro Bom de ler Te amo em sonhos E é como um livro bom de ler Sei dos seus desejos E do seu prazer Onde estão seus medos Posso entender Posso entender Só o Deus sabe agora E como vai ser Eu canto em sonhos Eu canto em sonhos Pra teu sorriso Pra teu sorriso merecer Eu amo em sonhos Eu sonho em sonhos Eu canto pra você Eu amo em sonhos Eu amo em sonhos Eu sonho em sonhos Eu canto pra você Eu amo em sonhos Eu sonho em sonhos Eu sonho em sonhos Eu canto pra você Eu sonho em sonhos Eu sonho em sonho Eu sonho em sonhos Eu vou dançar no arraia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado Eu vou dançar no arraia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado O arrasta-pé levanta a poeira do chão A ritinha quando dança machuca meu coração O arrasta-pé levanta a poeira do chão A ritinha quando dança machuca meu coração Eu vou dançar no arraia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado Eu vou dançar no arraia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado O baile é pão, arraia, feijão queimado Viola tá tocando, Ritinha tá do meu lado O baile é pão, arraia, feijão queimado Viola tá tocando, Ritinha tá do meu lado Eu vou dançar no arraia, feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado Eu vou dançar no arraia, feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado Viola chora enquanto o sereno cai, Ritinha vamos embora Pro lado que o vento vai Viola chora enquanto o sereno cai, Ritinha vamos embora Pro lado que o vento vai Eu vou dançar no arraia, feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado Eu vou dançar no arraia, feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado O baile é bom, no arraia feijão queimado Viola tá tocando, lindinha tá do meu lado Eu vou dançar no arraia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeado Eu vou dançar no arraia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeado Ai que falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio preciso de boca a boca Quando chega sexta-feira eu fico desesperado Sonhando em encontrar com ela pensando só no pecado O cheiro do seu perfume me deixando enfeitiçado Me bate aquela tombeira, olha pro seu rebolado Ai que falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio preciso de boca a boca Essa menina é de fogo Essa menina é de fogo, desperta o meu coração Preciso saber se ela quer ficar comigo ou não Mas quando chego mais perto e fico bem lado a lado Eu perco a força do corpo e caio desacordado Ai que falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio preciso de boca a boca Essa menina é de fogo, desperta o meu coração Preciso saber se ela quer ficar comigo ou não Mas quando chego mais perto e fico bem lado a lado Eu perco a força do corpo e caio desacordado Ai que falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio preciso de boca a boca Vou-me embora, vou-me embora Aqui pra pra prenda minha tenho muito o que fazer Vou-menea Vou-me a passar de 카메라 Vou-me maior Państwo Vou-me servir Escura, noite, escura, prenda minha Toda noite me atento Quando foi de madrugada A prenda minha foi-se embora e me deixou Quando foi de madrugada A prenda minha foi-se embora e me deixou Troncos secos deram frutos, prenda minha Coração reverdeceu Viu-se a própria natureza, prenda minha O dia em que o amor nasceu Viu-se a própria natureza, prenda minha O dia em que o amor nasceu Troncos secos deram frutos, prenda minha Coração reverdeceu Viu-se a própria natureza, prenda minha O dia em que o amor nasceu Viu-se a própria natureza, prenda minha O dia em que o amor nasceu Viu-se a própria natureza, prenda minha O dia em que o amor nasceu Você pode me dizer que o amor nasceu Aquilo tudo que eu já sei de cor Palavras vão se repetir E o silêncio se tornar maior Por isso eu saio sem dizer adeus Não me arrependo do que foi ruim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Não foi apenas por pecados meus Que a gente hoje está distante assim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Você pode acreditar O nosso caso é pura ficção Do tipo que nos faz voar Pra muito longe, pra muito longe desse velho chão Por isso eu saio sem dizer adeus Não me arrependo do que foi ruim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Não foi apenas por pecados meus Que a gente hoje está distante assim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Então eu saio sem dizer adeus Não me arrependo do que foi ruim O seu amor se lembrará do meu O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Você gostava de dizer Viver na lua não é solução E assim não dá pra conviver Aqui na terra um outro imensidão Por isso eu saio sem dizer adeus Não me arrependo do que foi ruim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Não foi apenas por pecados meus Que a gente hoje está distante assim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Por isso eu saio sem dizer adeus Não me arrependo do que foi ruim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Felicidade foi embora E a saudade no meu peito O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim O meu irmão se lembrará do meu Do princípio até o fim Não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Pra onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar? Felicidade foi embora E a saudade no meu peito E namora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não melhora Na minha casa tem um cavalo do dílio Que é irmão do que é filho Daquele que o Juca tem E quando eu pego meu cavalo e ensino Sou pior que limpa trilho E corro na frente do trem Felicidade foi embora E a saudade no meu peito E namora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Onde é a saudade no meu peito 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 Eu não quero outra vida pescando no rio de Gereré Lá tem peixe bom, tem siripatola de dar com pé Eu não quero outra vida pescando no rio de Gereré Lá tem peixe bom, tem siripatola de dar com pé Quando no terreiro faz noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Se compro na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho e o homem não deve se amofinar Mas se eu compro na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho e o homem não deve se amofinar Quando no terreiro faz noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vinco dela tocando viola de papo pro ar Eu não quero outra vida pescando no rio de Gereré Lá tem peixe bom, tem siripatola de dar com pé Mas eu não quero outra vida pescando no rio de Gereré Lá tem peixe bom, tem siripatola de dar com pé Quando no terreiro faz noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Mas se eu compro na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho e o homem não deve se amofinar Mas se eu compro na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho e o homem não deve se amofinar Quando no terreiro faz noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar De papo pro ar A minha amada me mandou um bilhetinho É pra saber se eu conheci a letra dela A letra dela já era conhecida Ela me amava e eu também amava ela Mandei fazer um buquê pra minha amada Tá mais bonita, fulô, mais disfarçada E o nome dela era Estrela Matutina Adeus menina, serenona madrugada Adeus menina, serenona madrugada A minha amada me mandou um bilhetinho É pra saber se eu conheci a letra dela A letra dela já era conhecida Ela me amava e eu também amava ela Mandei fazer um buquê pra minha amada A mais bonita, fulô, mais disfarçada E o nome dela era Estrela Matutina Adeus menina, serenona madrugada 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 Ouvia de longe chegar como o canto dos pássaros Voando e trazendo alegria pro meu coração Foi ela que veio chamando meu nome no vento Foi dela o perfume que veio voando no ar E trouxe no peito a saudade que me fez chorando E de seu amor para sempre com ele ficar Deixa amor no teu lábio eu saborear No teu cheiro eu me perfumar Eu te amo demais, 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 demais Deixa amor no teu corpo eu me aconchegar Meu calor sempre vou te dar Eu te amo demais Ouvia de longe chegar como o canto dos pássaros Voando e trazendo alegria pro meu coração Foi ela que veio chamando meu nome no vento Foi dela o perfume que veio voando no ar E trouxe no peito a saudade que me fez chorando Pedir seu amor para sempre com ele ficar Deixa amor no teu lábio eu saborear No teu cheiro eu me perfumar Eu te amo demais, 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 demais Deixa amor no teu corpo eu me aconchegar Meu calor sempre vou te dar Eu te amo demais Deixa amor no teu lábio eu saborear No teu cheiro eu me perfumar Eu te amo demais, 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 demais Deixa amor no teu corpo eu me aconchegar Meu calor sempre vou te dar Eu te amo demais Deixa amor no teu lábio eu saborear No teu cheiro eu me perfumar Eu te amo demais, 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 demais Deixa amor no teu corpo eu me aconchegar Eu te amo demais, 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 Que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando o estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no Jequitiba Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema em que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Ao zumbuzir a passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o galo cantando E ambubiando no escurecer A lua prateada aclareando a estrada A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer E aí Obrigado.